Essa loja é nova e não é loja, é fábrica, agora é um delírio. Acabei de descobrir, tô passando em primeira mão pra você, que é meu grande amigo. Olha, uma das melhores camisas do Brasil. Nunca gravou, não abre a varejo, não funciona de segunda a sexta. Vai fazer uma promoção só este fim de semana pra você, pra gente ver o que vai acontecer. Agora, mais importante, tô um tempão conversando com o Alberto, é o seguinte. Como é que a gente sabe quando uma camisa é boa? Então venha cá. Por que que é uma das melhores camisas do Brasil? Olha, essa costura você falou pra mim que é a primeira coisa que a gente deve olhar. Isso, é uma fechadeira a três agudas, ela entrelaça os pontos e não descostura. Isso quer dizer que nunca, nunca vai descosturar a camisa, acaba, mas isso não sai. Gola, olha, costura perfeita, 90% dos tecidos que eles usam são importados. Isso aqui é veludinho, sonado aí? Gente, é divina. Isso aqui, eles fabricam pra grandes grifes, olha esse azul. É linda de manhã, eu não posso te falar. Não posso, as grifes, olha se você descobrisse, sei lá. Qualquer camisa que eu mostrar pra você, 14 reais, chequinho pra dia 10. Gente, é assim, por mais que eu tente te mostrar, é difícil você sentir o que é essa camisa. Aqui, shortinhos em tecidos importados. Então você tem microfibra, crepe, viscose importada, 4 reais qualquer um. Gente, isso aqui você tem que levar de dúzia, né, Alberto? Não, de dúzia mesmo, isso aqui não existe. Essas camisas aqui são em tricoline. Tricoline, que o cinto liso é estampado. 14 reais com chequinho pra dia 10. Gente, olha o acabamento da camisa. Você chega que a hora que você pega na mão esse tecido, aí que você se dá conta do que é uma camisa de extrema qualidade. Isso aqui, ele vai fazer um real, olha que simpatia. Bom, eu tô levando a minha, porque isso aqui não dá pra exigir. Super tecido, super acabamento, uma por pessoa. Isso aqui é pra levar mesmo. E essas bermudas aqui, 10 reais em vários tecidos estonados, lindas. Olha essa de veludinho estonado. Gente, é demais. Tem mais camisa aqui, eu gostaria de falar muito tempo, mas não posso, porque realmente não dá, não tenho tempo. Então segura aí, segura o tempo, segura o tempo. Vou te dar o endereço, porque isso aqui é demais, demais, não vá perder. Sábado e domingo, das 8h às 18h, só. Não adianta vir de segunda a sexta. O João Teodoro, 380, na Luz Paralela, Rua São Caetano. O telefone tá aí no seu vídeo, loja da fábrica, eu não gosto nem de falar o nome. O importante é que acabamos de descobrir uma das melhores camisas do Brasil, a preço de banana. Parabéns, por favor. Isso aí, gente.